E salve salve galera, Breezy aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile E nesse vídeo galera eu vou trazer aqui como upar, como evoluir corretamente o Luka Modric Da box aí, deluxe da Spanish League né, que tá lá os jogadores brabo lá da Liga Espanhola Aí a gente vai trazer aqui a evolução do Modric que é praticamente ali o melhor né Daquela box ali, juntando com o Pau Torres e o Dayong né, são os três melhores ali daquela box Eu tirei o Modric aqui, vou tá evoluindo ele aqui e mostrando a vocês qual é a melhor forma de evoluir o Modric, beleza? Mas antes de continuar, você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, inscreva-se no canal, faça parte aqui do nosso canal Tem conteúdos diários aqui, diversos, como evoluir jogador, formações secretas, dicas, tutoriais, gameplays, enfim Vários conteúdos pra tá ajudando a acrescentar na sua gameplay, beleza? E para você não perder nada disso, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, compartilha esse vídeo com os amigos e tamo junto Bora lá pro treino do Luka Modric Primeiramente, vamos aqui evoluir todos os seus níveis Luka Modric aí que já tá tiozão já né, pegando 80 mil 80 mil pontos de experiência, pegou bastante até né, 29 níveis Luka Modric aí, quanto mais velho fica, melhor fica né, mas joga bola o homem é demais Joga muito esse Luka Modric Então bora lá pro seu treino Primeiro galera, eu vou colocar a proficiência aqui nele tá? Colocar um pontinho só aqui no contra-ataque do Luka Modric E aí a gente vai pra fichinha dele tá? Vamos começar aqui com 10 no passe Depois a gente vai 8 aqui no drible Beleza? Logo em seguida aqui na aceleração Na aceleração eu vou colocar só 5 tá? Aí na força das pernas Vou colocar 9 E na defesa Vou colocar 4 E assim vai ficar a fichinha do Luka Modric tá? Se gostar dessa ficha Tá aí a ficha dele Deixa eu parar aqui direitinho Pronto Só tirar um print aí tá? Eu fiz várias fichas aqui do Luka Modric E a que melhor combinou Pra mim e pra ele também né E pras características dele pra mim foi essa Beleza? Então dito isso, bora lá Ver como ele fica no time Com quanto ele vai ficar lá no time Aí no plantel de jogo ele pega 98 tá? O Luka Modric Essa nova cartinha dele aí Bora lá ver A fichinha dele completa Luka Modric, 1,72m Pé direito 37 anos e joga parecendo um menino de 18 né? É orquestrador ele Joga de MLG de meia atacante Sem perder o overall Deixei 99 no contra-ataque Como vocês podem ver Destaque ali pro controle de bola de 92 91 de condução firme 94 de passe rasteiro 93 de passe alto 80 de curva Tá um chutinho colocado ali né? Tá com a força de chute de 82 Equilíbrio 88 Resistência 83 O cara tá velho Tá com a resistência dessa melhor Até do que a do Neymar Que a Konami deu grátis aí né? Você vê Pior pé raramente usa Mas quando usa A precisão é alta Forma física estável Vai vir sempre 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 pra jogo O Luka Modric Dificilmente vai vir com a Cetra Para baixo Nas suas habilidades Ele tem o toque duplo Chapéu Chute ascendente Precisão à distância Passe de primeira Passe em profundidade Passe na medida Curva para fora Interceptação E liderança Beleza galera? Aliado a essa fichinha aqui E o Luka Modric Com essas habilidades Vai ficar top demais Beleza? Espero ter ajudado vocês aí Que tiraram o Luka Modric Estava indeciso aí Estava em dúvida Procurando a melhor ficha Para o pau Luka Modric Essa aqui é a ficha Beleza? Só seguir aí Que é sucesso E logo menos Trago aí a gameplay Do Luka Modric Tamo junto galera Até o próximo vídeo Valeu e fui!